Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando vocês a como está ativando ou desativando a vibração dos botões, né? Que aí quando você toca em algo no seu celular, né? Clica aqui em um botão desses, ou ativa ou desativa alguma função do seu celular, né? Ele vibra e bom pessoal, para estar ativando ou desativando essa vibração é bem simples. Você vem aqui nas suas configurações, aqui em configurações você vai estar descendo aí até a opçãozinha de sons e vibração, tá? Vem aqui ó, sons e vibração, você vai dar um clique. Aqui em sons e vibração você vai ter aqui ó, várias opções e vai descer até aqui essa opçãozinha de vibração do sistema, tá? Vai estar dando um clique em vibração do sistema, clicando aí tem aqui essa primeira opçãozinha de interação por toque, você vai estar desativando aí, interação por toque e pronto. Então, é, a cada, e até esses botõezinhos mesmo aqui, quando você vai clicar, não vai mais vibrar nenhum, é somente nessas outras telas aqui que estão ativadas. E aqui você pode estar alterando a intensidade da vibração, tá? Bom pessoal, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!